Viver Bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. Viver Bem. Viver Bem. Que hoje conta com a participação do neurologista Pausanes de Carvalho, mais uma vez agregando aqui, trazendo conhecimento ao nosso programa. E hoje também com a psicóloga Maria Ivanildes, contribuindo com o nosso debate, falando sobre os transtornos infantis. Então, hoje vamos falar sobre este tema. Quero aqui receber o Dr. Pausanes. Bom dia, Dr. Pausanes. Satisfação e mais uma vez tê-la aqui no nosso Viver Bem. Bom dia. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E espero que a gente possa trazer alguma coisa interessante para o programa. Dr. Pausanes, para a gente começar a explicar o nosso tema de hoje, o que podem ser considerados os transtornos de comportamentos na infância? Não é muito fácil definir o que seja comportamento, mas comportamento é a maneira da pessoa se relacionar consigo mesma ou com as outras pessoas. Então, hoje a sociedade, ela tem padrões de comportamento, tanto para crianças quanto para adultos. E quando uma pessoa não se comporta dentro desses padrões, a gente chama isso de distúrbio de comportamento. E a lista de transtornos, ela é bastante ampla, né, doutor? Vamos aqui ao nosso plaza para a gente apresentar ao pessoal de casa. Parte dessa lista, né, porque como eu disse, é bastante ampla para a gente entender os tipos de comportamento. Então, Dr. Pausanes, fique à vontade para comentar. Pois é, como vocês estão vendo, é uma lista extensa. Então, existem aspectos do comportamento que às vezes não são muito fáceis de serem reconhecidos, mas hoje, como as crianças têm que se comportar muito parecido com os adultos, elas têm que realmente se comportar de uma forma bem adequada e principalmente na escola. Então, hoje o grande problema do comportamento se restringe ao meio escolar, onde as crianças dão muito trabalho, onde as crianças atrapalham, né, o desempenho das professoras e dos próprios colegas. E aqui nós listamos os principais, né, doutor? Isso. Então, transtornos hipersinéticos. Então, são crianças muito inquietas. São crianças que não param quietas e que têm uma impulsividade, uma compulsão a se movimentar. Esses talvez sejam hoje os problemas mais comuns que dificultam o rendimento escolar. Então, a criança vai para a escola, ela não para quieta. Então, a professora não consegue fazer com que ela se focalize, com que ela se atente ao que a professora está ensinando. E outros problemas de conduta. Então, a criança, ela tem condutas inadequadas, comportamentos antissociais, comportamentos, né, em que ela tem uma reação sempre de oposição, de desafio aos adultos. Então, a gente chama de comportamento opositor ou desafiador. Certo. Ainda falando sobre os transtornos, doutor, aqui, né, nós temos algumas das formas dos transtornos hipersinéticos. Eu queria destacar agora o transtorno mais comum e o que mais preocupa hoje, que é o transtorno de hiperatividade, né, o déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Então, essa é a causa hoje mais comum de baixo rendimento escolar no mundo. Então, né, no mundo inteiro, esse é um problema muito sério dentro das salas de aulas. Por quê? Porque são crianças que têm potencial de aprendizagem, mas que não conseguem desempenhar ou desenvolver bem o aprendizado na escola. Por quê? Porque elas não param quietas, elas não fixam a atenção e elas não desenvolvem, não conseguem aprender do jeito que deveriam. Aqui na própria definição, afirma que ele se caracteriza pela desatenção, inquietude e impulsividade, como o senhor já falou. Aquela criança que, de repente, te vê ali que não está muito quieta, que não tem muito controle de comportamento. A sociedade julga como uma criança que não recebeu a educação, mas, na verdade, ela tem um transtorno. Isso. Muitas vezes os pais são os culpados ou condenados pelo fato da criança ter esse comportamento, achando que é falta de disciplina, né, uma falta de um pulso mais duro para educar a criança. Mas muitas crianças não obedecem e não tem como serem educadas mesmo. Então, são problemas, algumas vezes, médicos e que precisam ser tratados. Mas esses sintomas, doutor, vão aparecer apenas na questão do comportamento da criança, da desatenção, da inquietude e da impossibilidade, ou há sintomas físicos capazes de apontar esse transtorno? É mais difícil. Normalmente são comportamentais. Algumas crianças têm também problemas físicos, como distúrbio de sono, distúrbio do apetite, né, e alguns outros problemas físicos que são menos comuns e mais difíceis de serem visualizados. Agora, né, muitas das vezes esses problemas vêm em conjunto, e isso compete ao médico reconhecer ou fazer o diagnóstico. E é um distúrbio que pode se arrastar até a vida adulta? Quais são as consequências quando adulto com esses transtornos? Pois é, esse é um problema hoje que tem sido muito estudado, porque até algum tempo atrás, achava que isso era uma coisa específica da infância, que quando a criança crescesse, ela iria melhorar, e realmente, alguns casos melhoram, mas às vezes melhoram em alguns aspectos, mas não em outros. Então hoje a gente vê muito dentro das universidades, alunos que têm déficit de atenção, que têm baixo rendimento, e que tinham isso já desde a infância, ou seja, persistem mesmo na vida adulta. Apresentando os sintomas iniciais, como o senhor já disse, o melhor, o indicado, é levar ao médico. Mas aí eu fiquei curiosa, e como o médico que não convive com aquela criança, vai ser capaz de diagnosticar os distúrbios? Quase sempre quando a criança é encaminhada ao médico, ela é encaminhada pela escola. E hoje as professoras já têm conhecimentos importantes sobre isso. Então geralmente a professora manda um relatório detalhado de como a criança se comporta, qual é a maior dificuldade que ela está tendo na sala de aula. Isso facilita muito, porque o médico vê a criança 5 minutos, 10 minutos, Então é um contato muito superficial. Mas normalmente as professoras mandam isso detalhado para os profissionais. Pausa rápida, doutor Pausanes. Você de casa não segue daí, daqui a pouquinho nós voltamos falando sobre os distúrbios na infância. Este é o Viver Bem, destacando a qualidade de vida. Viver Bem Oferecimento Centro Universitário São Lucas A marca do conhecimento Agora de marca nova De volta com o Viver Bem, falando hoje sobre transtornos na infância. Eu conversava com o doutor Pausanes de Carvalho, ele que é neurologista. E agora eu recebo também para compor o nosso time, a psicóloga Maria Ivanildes. Bem-vinda ao nosso programa, Maria Ivanildes. Então doutor Pausanes, eu gostaria até que os dois complementassem um ao outro nessa resposta. É se existem tratamentos para os transtornos, se são tratamentos medicamentosos ou tratamentos com terapias ou aliando os dois tipos de tratamento. Existe tratamento medicamentoso, eficiente, com resultados bastante satisfatórios. A grande dificuldade reside no seguinte. Imagine uma família levar uma criança ao médico com um problema de comportamento e o médico diz assim, ah, ele tem que tomar remédio. Então, são crianças aparentemente saudáveis, normais, inteligentes, né? Mas que o comportamento dela está atrapalhando. E isso precisa ser tratado, senão as consequências virão posteriormente, virão no futuro. Então, essa é a grande dificuldade na prática médica. Para convencer a família de que o seu filho, a sua criança, precisa tomar remédios. Mas existem remédios e são tratamentos eficientes. Maria Maria, eu dizia que o tratamento com terapias pode complementar esse tratamento medicamentoso, né? É muito importante algum tipo de terapia para crianças com transtorno. Sim, comumente não é fácil a família aceitar a indicação da terapia medicamentosa. Então, parte do nosso trabalho como terapeutas infantis é fazer uma psicoeducação com os pais de orientar de que em muitos casos a medicação é o melhor caminho. Há casos leves e que, assim, algumas terapias, elas podem dar conta. Mas há casos, dependendo do grau do TDAH ou de qualquer outro transtorno, a intervenção medicamentosa é imprecedível. Então, há uma grande discussão no mundo sobre isso. Mas, como o Dr. Pausani falou, os tratamentos são eficientes. Eles funcionam, mas eles precisam ser adequados e complementados com terapia. Seja com o psicólogo, com o psicopedagogo, com a terapia ocupacional ou com a fonoaudiologia. Então, vai depender muito do caso, o encaminhamento que daremos a essa família. E se não tratados, quais são as consequências? Então, a questão das consequências, elas costumam ser bem ruins, porque essa criança, ela vai crescer, ela já tem, muitas delas têm dificuldades no seu ambiente escolar, onde essas dificuldades aparecem de forma crucial. Muitas vezes, os professores têm muita dificuldade de lidar com elas. À medida que crescem, essas dificuldades, elas não diminuem com o tempo. Elas só diminuem se essas crianças forem devidamente tratadas. Caso não, elas vão ter problemas comportamentais, de interação social. Elas são muito excluídas pelos colegas. Então, há todo um trabalho que precisamos fazer também junto das escolas, orientar a equipe, orientar os professores. E muitas vezes, trocar ideias com o médico, para que a gente possa fazer um plano terapêutico adequado para essa família e para essa criança. Porque a criança sozinha, ela não muda. Nós precisamos incluir a família em torno desse trabalho. Inclusive, nós temos uma psicopedagoga falando um pouco mais sobre este tema, que é tão amplo, né? De como ajudar as crianças a reverter este problema, como ajudar a família, como envolver a todos neste processo. Olha só. Eu sou Elza, já quero andar. Tem um momento que você tem que ter regras, em todos os momentos, né? Mas a criança é muito necessária, que o Piaget chama de heteronomia, né? Aquele momento em que a criança não tem autonomia para decidir ainda, e que o adulto tem que impor as regras. Isso tanto em casa como na escola. Antes os filhos tinham medo de perder o amor dos pais. Hoje os pais têm medo de perder o amor dos filhos. Mas para incluir, para trabalhar com esses alunos, nós temos que ter um diagnóstico. A partir desse diagnóstico psicopedagógico, né? Que envolve também o diagnóstico clínico. Quando nós sentimos necessidade, percebemos que pode ser um transtorno, a gente encaminha para o neurologista ou para o psiquiatra, dependendo do caso, para nos ajudar a fechar esse diagnóstico. Fecha o diagnóstico e aí você encaminha para a escola. Então eles ficam muito estressados, porque eles não sabem trabalhar com essas crianças, não foram preparados para trabalhar com essas crianças. Tendo esse diagnóstico científico, os professores possam encontrar uma base para trabalhar. Esse mecanismo de defesa que nós usamos para justificar os nossos erros, para não ver as nossas dificuldades, impede de procurar ajuda. Quanto mais você demora para descobrir, para ter esse diagnóstico, mais comprometido vai ficar essa criança ou esse adolescente. Esse adulto que cuida dessa criança é conhecer essa criança. É ir observando as pistas que essa criança vai dando ao longo do seu desenvolvimento. Observar também as alterações comportamentais que a criança sofre. Tem uma frase do Darcy Ribeiro, se o Brasil não investisse urgentemente na educação, não haveria mais vaga nos presídios. É o que a gente percebe, o reflexo é principalmente na escola, né, doutor Pausares? Sem dúvida. Então, hoje, a sociedade exige que uma pessoa seja educada, alfabetizada, que tenha uma formação adequada para viver adequadamente no meio da sociedade. Então, o que a gente observa é isso. As crianças que têm esses problemas, se não forem tratadas, isso vai influir ao longo da vida dessa pessoa e vai, com certeza, alterar o seu futuro. Essa pessoa não vai ter um futuro adequado. Tá certo. Pausa bem rapidinha. Daqui a pouco, o Viver Bem está de volta falando sobre os transtornos na infância. Você de casa, não saia daí. Viver Bem Oferecimento Centro Universitário São Lucas A marca do conhecimento Agora, de marca nova Muito bem. O Viver Bem continua falando sobre os transtornos na infância nesta tarde de sábado. Doutor Pausanes, agora uma pergunta que não quer calar. Qual é a origem desses transtornos? A ciência, ela tem uma explicação de por que as crianças desenvolvem algum transtorno ou nascem com algum tipo de transtorno? Pois é. Essa é uma condição inata. A pessoa nasce desse jeito. Ou seja, acontece algum problema durante a formação dela durante a gestação da mãe na formação do cérebro da criança que alguma coisa fica fora do lugar ou diferente do normal. A ciência não sabe até porque todos os aspectos do comportamento e os aspectos físicos são condicionados durante a formação do embrião lá dentro da barriga da mãe. E algumas coisas, às vezes, não saem dentro do programado. Existe um componente genético também com relação a esse problema. Então, quando a gente encontra crianças com hiperatividade, geralmente, quando você pergunta como é que era o pai? Aí, se a mãe ou a avó dessa criança estiver, ela vai dizer assim, era igualzinho. Então, há um componente genético importante nesse tipo de problema também. Então, quase sempre. Crianças hiperativas, tem pais que foram hiperativos, tem primos, tem tios, tem parentes na família que são hiperativos. Maria e Ivanildos, e aí vem o desafio, né? Como manter, como colocar essa criança para conviver em sociedade, sendo que a própria sociedade acaba excluindo aquela criança que tem um comportamento diferente? Até, inclusive, antes de você responder, comentar que, a casa, a gente sabe, né? A família que se queixa de que não é mais convidada para as festinhas infantis ou para outros eventos sociais porque a criança não paraqueta, porque a criança, aparentemente, não foi educada como todos gostariam que fosse? Então, há um componente bastante importante de que, assim, os pais têm muito medo da questão do estigma, né? Então, uma das coisas mais difíceis é convencê-lo aos tratamentos porque eles temem que o filho seja estigmatizado. Então, esse preconceito com os rótulos é, assim, causa um problema porque muitas famílias fogem dos tratamentos por conta disso. Então, eles já dizem Ah, eu não vou no neurologista porque ele vai passar medicação para o meu filho. Ah, eu não vou no psicólogo porque ele vai dizer que meu filho é doido. Então, há esse estigma que dificulta bastante, assim, muitas vezes a continuidade dos tratamentos. Mas é muito melhor combater esse estigma do que o estigma da criança que não pode ser chamada para uma festinha porque ela não para quieta. Sim, então, uma das principais funções assim, como terapeuta é a gente orientar essa família de que é possível ter uma convivência boa, assim, não em sociedade mas de maneira geral porque como ser humano ele precisa estar incluído em todos os âmbitos. Então, o cuidado é para que a gente não estigmatize essa criança não rotule mas também não ache que ela não tem nada. E muitas dessas famílias elas precisam de muita ajuda de muita orientação para que, assim, aceite a dificuldade do seu filho para que encare isso de maneira o mais natural possível e a família mesmo não estigmatize porque muitas vezes o preconceito começa dentro da própria família. Um primo diz ah, meu primo é doido ou o meu irmão é diferente. Então, muitas vezes o preconceito ele reside dentro da própria família. Isso está dentro da família mas e para o pessoal de casa? Como as pessoas lá fora devem lidar com essa criança com transtornos? O primeiro passo é assim todas as pessoas que estão ao redor dessa criança precisam ter muita compreensão primeiro de saber que não é uma coisa assim que vai incapacitá-lo da convivência social e sim essa criança precisa ser orientada acolhida e amada como todo ser humano ela precisa de ajuda de a rotina estruturada quanto mais a rotina for estruturada mais regulada ela vai estar para conviver socialmente com seus pares pegando esse seu gancho do tratamento da aceitação nós preparamos uma matéria com um terapeuta ocupacional especializado nestes casos vamos então conferir um pouco mais sobre os transtornos na infância e os tratamentos meu nome é Daniel Natal eu sou terapeuta ocupacional da equipe da Comunicar respectiva de 3 a 5% das crianças serem afetadas com TDAH então hoje com o advento da tecnologia da informação estão surgindo bem mais casos do que anteriormente hoje quando uma criança tem algum problema de comportamento na escola automaticamente essa professora já faz o encaminhamento e essa mãe já procura a equipe de saúde já procura o neurologista e esse já vem encaminhar para a equipe que vai tratar com ele a equipe multidisciplinar geralmente ele vai passar por algumas fases aceitação o luto até necessariamente começar a trabalhar porque ele precisa entender que o filho dele vai aprender de uma forma diferente o filho dele vai ser educado mas de uma forma diferente e que ele vai precisar fazer algumas mudanças na rotina a partir desse diagnóstico ele vai começar a fazer atividades que venham potencializar e melhorar tanto os aspectos comportamentais quanto a coordenação motora dessa criança como os aspectos sociais e também trabalhar com a educação você vai dar as ferramentas para que ele tenha um ganho na melhoria de educação dele a partir do momento que ele entende ele e a família entende e começa a trabalhar em grupo essa socialização de uma forma saudável e realçando os aspectos positivos essa mudança é bem visível essa criança atendida por uma equipe multidisciplinar com o neuro com a parte medicamentosa se o neuro assim achar que deve ser essa criança vai ter outra perspectiva de ganho porque ela vai ter uma estrutura pedagógica uma estrutura funcional uma estrutura neurológica totalmente adaptada para os ganhos que ela necessita sempre vai ter o pai o terapeuta e a criança essa união colocando a equipe multidisciplinar colocando a escola todos em benefício em prol da criança essa melhora é muito muito grande mais uma vez a gente entende que o tratamento tem que ser completo envolve o pai envolve a criança envolve o terapeuta envolve a escola envolve o médico doutor Pausares algo a complementar no nosso programa de hoje? não só informar para as famílias que muitas dessas crianças precisam de acompanhamento médico não porque elas sejam doentes mas porque isso pode atrapalhar o desenvolvimento social escolar pessoal dessa criança isso vai prejudicá-la lá no futuro então hoje a gente vê muitos adultos dentro das universidades que tem dificuldade de concentração que tem déficit de atenção que começaram lá na infância que nunca foram tratados e que nunca foram corrigidos adequadamente né atrapalhando a vida dessa pessoa então né isso tem tratamento isso pode ser tratado o tratamento é temporário é seguro não tem nenhum inconveniente não vicia não causa dependência não causa nada disso então é um tratamento seguro e eficiente Maria Vanildes então é muito importante assim que as famílias busquem a qualidade de vida para essa criança ela vai crescer ela vai se tornar adolescente ela precisa se desenvolver se relacionar com seus pares e é muito comum que na vida adulta eles têm dificuldade se eles não receberem ajuda adequada no momento certo agradeço a participação dos dois o nosso tempo é curto sábado que vem sábado que vem o Viver Bem está de volta agradeço mais uma vez ótimo final de semana você de casa tchau Música